Olá, eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje eu quero apresentar uma super casa para vocês em uma das melhores quadras do setor QNQ em Ceilândia. Pessoal, eu tô falando de uma casa aqui na QNQ5 pertinho de todos os comércios, inclusive do forte atacadista que tá com menos de 500 metros de distância aqui do imóvel. Então se você gosta de aproveitar aquelas super promoções, você tem um forte atacadista com menos de 500 metros e não precisa tirar o seu carro da garagem para nada para ir lá. Olha só, já iniciando aqui pelo imóvel, lembrando que é aqui aqui na quadra QNQ5, olha o tamanho dessa garagem. Você pode estar estacionando um carro aqui nessa lateral e também pode estar estacionando aqui um outro aqui na frente da casa. Toda a garagem é coberta e aqui a casa já inicia também o forro pela garagem, porque essa casa está num terreno aqui de 129 metros quadrado e ela tem aproximadamente 70 metros de área construída. Já iniciando a nossa apresentação, olha só essa porta de blindex. Nós temos aqui uma folha em vidro, temos a abertura aqui de correr e fica um espaço muito bom aqui, muito bacana e olha só, meus amigos, o tamanho dessa sala aqui. nós temos uma sala aqui com aproximadamente uns 25 a 30 metros quadrados. E olha só como ficou bem distribuída a divisão dessa casa. Aqui nós temos a sala, logo aqui nós temos o quarto suíte, essa primeira porta, essa segunda porta que nós temos o banheiro social que atende toda a parte social da casa. Temos aqui já o segundo quarto, que pode ser um quarto de visita e logo de acesso ali pela cozinha nós temos o terceiro quarto. Que tal a gente dar uma olhada mais no detalhe dessa casa? Pessoal, lembrando que o Almeida Almeida é especialista em venda de casas reformadas aqui em Selândia. Olha só, nós temos aqui uma casa toda reformada, desocupada. Aqui nessa parede você já tem a instalação aqui para o seu painel de TV. Olha o fogo desse móvel. Rebaixamento em gesso. Olha só essa iluminação indireta, como ficou bacana. Aqui nós temos a cozinha que também é bem espaçosa, super espaçosa essa cozinha, que você pode estar aqui decorando, desenhando do jeito que você quiser. Revestimento do chão até o teto. E aí você pode estar colocando uma mesa aqui de quatro a seis lugares, porque também cabe fogo rebaixado, já com iluminação indireta. Aqui nós temos uma pia em inox, janela em blindex, trazendo aquela claridade para dentro aqui do ambiente. Além do mais, você também tem essa conexão com quem está lá do outro lado. Agora a gente vai ver o banheiro social da casa. Pessoal, aqui nós temos um banheiro social revestido até o teto, forro e gesso. E nós temos aqui já o vaso na cor branca instalado. Também temos aqui um gabinete de armário com uma pia de fibra. E agora a gente vai, agora eu vou apresentar os quartos para vocês. Já iniciando aqui o primeiro quarto. Pessoal, nós temos um quarto aqui com aproximadamente uns nove metros quadrados. É um quarto bem espaçoso. A janela também já fica aqui frente, lá para a sua área de lazer. É um quintal lá, mas você pode estar transformando em uma área de lazer. E aqui nós já temos um segundo quarto, que também tem bastante espaço para o tamanho do lote. Nós temos um lote aqui de 129 metros quadrados. Então olha só o tamanho desse quarto. Desse lado aqui nós temos um posto de ventilação, que também você pode estar fazendo aqui num jardim de inverno, que vai ficar muito bonito. E essa casa pessoal, se você quer, tem interesse em comercializar aí uma casa, né, à vista ou através do financiamento. Você pode estar adquirindo, aproveitando essa oportunidade, porque toda a documentação está prontinha. E aí você pode estar adquirindo o seu imóvel da forma que você achar melhor. Esse aqui é o quarto suíte. E aí nós temos aqui a frente, né, a janela aqui com frente para a rua. Também aqui já tem a instalação aqui, o ponto para a sua TV. É um quarto grande e espaçoso. Aqui nós temos aproximadamente uns 18 metros quadrados. E desse lado aqui, meus amigos, nós temos o banheiro suíte. Esse banheiro da suíte, pessoal, é praticamente igualzinho. O primeiro é menor um pouco, mas já temos aqui também o vaso na cor branca instalada. Temos aqui já também o chuveiro. E aqui nós temos o gabinete, né, com a pia em fibra. E você, meu amigo, tem filhos pequenos? Porque olha só, nós temos muito espaço aqui para ele estar se divertindo tranquilamente. Olha só o tamanho do espaço que nós temos aqui atrás. E aí, você também pode estar transformando isso aqui em um espaço gourmet. Você pode estar instalando aqui, colocando uma churrasqueira, uma cozinha de apoio. E se você é aquele que gosta de estar fazendo aquele churrasco, recebendo os seus amigos, seus parentes finais de semana, você tem muito espaço aqui para criar esse espaço gourmet e atender e recebê-lo todos tranquilamente. Pessoal, aqui nós temos a área de serviço. Está revestida aproximadamente aqui até a metade da parede. Já com a pia com duas bacias, já as torneiras ligadas aqui funcionando. Lembrando que essa casa aqui está desocupada e você pode estar aqui já ocupando imediato. E se você está procurando uma casa pronta, aproveita essa oportunidade de ter a sua casa reformada, porque essa aqui está em estado de zero e não é fácil de encontrar nessas condições. Pessoal, pé direito alto, toda parte de hidráulica e elétrica foram trocados, todo piso, pintura. Então, é uma grande oportunidade. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, comente aqui que eu vou estar respondendo todos os seus comentários. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá e segue o Almeida Imóveis. Te vejo no próximo vídeo do seu corretor Almeida Imóveis.